A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do Dia com Dom Jacinto Bergman, Arcebispo Metropolitano No Evangelho de hoje, tirado de João, temos um diálogo de Jesus com a multidão que foi procurá-lo no outro lado do mar. Começa o diálogo, a multidão perguntando a Jesus Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus então responde Em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu É meu Pai que vos dará o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Diante dessa resposta de Jesus, a multidão então pede Senhor, dá-nos sempre desse pão Jesus termina lhes dizendo Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Fica claro nesse diálogo de Jesus com a multidão Que Jesus Cristo é o verdadeiro pão do céu dado por Deus Que Jesus Cristo, como pão descido do céu É o pão que dá a vida ao mundo Que quem se aproxima de Jesus Cristo, o pão da vida Não terá mais fome E quem crê nele nunca mais terá sede O que impede em nós a aproximação de Jesus E nos saciarmos do pão da vida que é ele Com ele não teremos mais fome e mais sede Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém 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 Amém